Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo eu te falo se Augusto Melo, presidente do Corinthians, se reuniu ou não com os representantes da Emirates em Londres, vamos também falar sobre Davidson, 90% acertado com o Corinthians, reintegrado no Cuiabá, eu vou te explicar sobre Davidson na temperatura certa, ainda tem Wesley podendo deixar o timão, será que o Augusto Melo está voltando com mais propostas ou até com um atacante já vendido e vamos falar também sobre o Antônio Oliveira, tem muita gente de ouro nele lá dentro do Corinthians, tudo isso agora nesse blend de informações, eu sou o Samir Carvalho, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e chegou o blend que você esperava, vem tomar um café comigo, meu irmão. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau Daverson, vamos lá, vamos falar sobre Daverson, né? O Benja disse que o Daverson está 90% acertado com o Corinthians, essa informação só não acabou com o meu domingo, porque eu tenho a igreja pra ir, e lá é o melhor lugar que eu tenho pra estar. Se não, meu amigo, poderia ter acabado com o meu domingo, tá? Uma informação dessa em relação ao Daverson. Eu conversei com uma fonte que me disse o seguinte, Samir, esse negócio do Daverson é zero chances, não tem absolutamente nada, tá? E aí vem uma frase que eu já vou puxar pra outra, olha só o que uma fonte do Corinthians me disse, imagina o que fazer com o Daverson depois que o Antônio não estiver mais, tá? Enfim, por quê? Não tô falando que o Antônio Oliveira, a fonte não tá querendo, porque depois eu continuei a conversa aqui, a fonte não tá querendo dizer que o Antônio Oliveira vai ser mandado embora. E aí eu entro pra outra manchete, porque as duas informações estão ligadas uma na outra, tá? Tem muita gente de olho no trabalho do Antônio Oliveira no Corinthians. Tem muita gente insatisfeita com o trabalho do Antônio Oliveira, tá? Dentro do Corinthians, dentro do Corinthians, eu não tô dizendo que o Antônio Oliveira está pendurado, que vai cair se perder pro Atlético Uniense, que vai cair se perder pro Clássico pro São Paulo. Não tô falando nada disso. Eu só estou querendo dizer que dentro do Corinthians, muita gente acredita que o Corinthians tem um bom elenco, tá? E que, na verdade, é mais culpa do treinador do que do elenco que foi montado. É claro que isso é uma coisa meio óbvia, né? Porque a diretoria que montou o elenco, é difícil você admitir erros. Apesar que, nesse caso, pode até admitir, porque o diretor de futebol saiu, enfim, poderia colocar a culpa no diretor. Não tô falando que ele merece a culpa, tá? Tô pensando nas desculpas que podem ser dadas. Mas o que eu tô querendo falar pra vocês aqui, isso é informação, tá? O Antônio Oliveira tem muita gente dentro do Corinthians insatisfeita com o trabalho dele. Acredita que o Corinthians só tem uma... Falam que o Corinthians só tem uma maneira de jogar, né? O fato do Coronado, enfim, ter ficado muito tempo no banco de reservas. E outras coisas mais em relação ao trabalho do Antônio Oliveira. E aí, me soltaram essa frase, né? Davidson, zero chances, não tem absolutamente nada. Imagina o que fazer com o Davidson depois que o Antônio não estiver mais. Por quê? Porque, certamente, lá no Corinthians, né? Há dúvidas em relação ao trabalho do Antônio Oliveira. E é verdade. Você imagina depois o Antônio Oliveira é mandado embora do Corinthians? Não tô falando que vai ser, tá? Tô falando isso porque o pessoal costuma escrever as nossas informações. Como é que vai fazer o Davidson aí, hein? Pra ser o terceiro... O terceiro reserva da posição? Aí é complicado. Porque o Davidson, se ele chegar no Corinthians hoje, ele teria que estar atrás do Yuri Roberto, do Pedro Raul, do Romero, ele seria o quarto. E, pra mim, ainda tinha que estar atrás do Arthur Souza, que seria o quinto. Então, enfim, não tem... Não faz sentido nenhum. Então, me negaram, tá? A informação do Davidson falando que não existe nada. Na verdade, é uma forçação de barra do Antônio Oliveira. Isso eu já tenho essa informação. É uma informação que eu já venho trazendo pra vocês há um bom tempo aqui, tá? É uma forçação de barra do Antônio Oliveira. E ele tá insistindo. Ele é muito amigo do Davidson. Eu não tô falando aqui que ele quer contratar o Davidson, porque é amigo dele. Mas eu tô falando de grandes amigos. De frequentar a casa um do outro, tá? Enfim. E o Antônio Oliveira tem vontade, realmente, de trazer o Davidson pro Corinthians. É realmente uma vergonha. Falar em Davidson no Corinthians é uma vergonha. Não deve nem ser cogitado. Eu não faço... Eu não tenho coragem de fazer nenhuma enquete sobre isso. Até porque você pagou 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul com um salário de 700 mil por mês pra você trazer o Davidson. Sério? Sério isso? E outra, você vai comprar uma briga com a torcida por causa de um jogador que é meia boca, na verdade. Entendeu? Não é nenhum grande jogador. Vamos supor que o Gabigol fosse o Davidson. O Gabigol tivesse uma história no Palmeiras, tivesse provocado o Corinthians. Ainda talvez valeria a pena arriscar. Eu nem sei se eu arriscaria, mas estou dizendo. Se for um jogador com mais gabarito, você vai arrumar uma briga com a torcida por causa do Davidson. Não faz sentido. Então, a fonte me nega a situação do Davidson. Mas eu sei que isso vem de Antônio Oliveira. Antônio Oliveira é bitolado, obcecado por Davidson. Ele quer o Davidson no Corinthians. O grande amigo. Ele quer junto lá no Coringão. Tá certo? Então, duas coisas. Antes de eu soltar a vinheta aqui pra gente falar sobre a viagem do Augusto em Emirates. Duas coisas. A fonte diz que não existe nada, nenhuma negociação com o Davidson. E que o que seria do Davidson, o que fazer com o Davidson depois que o Antônio sair. Porque tem gente de olho no trabalho do Antônio Oliveira dentro do Corinthians e muita gente insatisfeita com o trabalho dele. Você acha que o Antônio Oliveira tem muita culpa mesmo pelo fato do Corinthians, por exemplo, estar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro? Eu quero que você comente aqui embaixo. E Davidson. Se tu falar que aceita aqui embaixo, eu vou responder. Tô brincando. Fica à vontade. Cada um tem a sua opinião. Deixa o like aqui. Inscreva-se no canal. E vamos falar agora de Emirates. Isso foi o aviãozinho da Emirates que eu tentei fazer, né? Olha só. Augusto Melo promete trazer boas novidades para o Corinthians lá de Londres, na Europa. Enfim. Mandaram um cortezinho meu para eles. Vocês sabiam disso? Tem um pessoal invejoso aí que fica aí. Mandaram um cortezinho meu. que eu disse no pós-jogo, né? Fabinho, soldado, vá para a guerra. O presidente está em Londres. E aí ele falou para mim que está em Londres, sim. Me respondeu. E que vai trazer boas novidades de Londres para o Corinthians, tá? Então nós vamos aguardar e vamos esperar quais vão ser essas boas novidades. Perguntei da Emirates se ele não quis me responder. se houve a reunião ou não, ou se vai ocorrer. Mas consegui informações com outra fonte, outras fontes, tá? Uma fonte me garantiu que o Augusto Melo se reuniu com o Edu Gaspar. Edu Gaspar, que é, na verdade, talvez o maior intermediário do Corinthians na relação com a Emirates, né? Ele que trabalha no Arsenal, enfim. Ele que seria essa maior ligação. Sempre foi desde o início, né? Desse desejo do Corinthians em ter a Emirates. Ah, também a Emirates, talvez de olho no Corinthians. Enfim, essa história toda que a gente tem passado para vocês. Então, a informação que eu posso garantir até o momento. A reunião, eu não consegui confirmar. Não aconteceu ainda. O Augusto está tentando marcar essa reunião. Foi o que me passaram. Mas, mas, existe, né? Existiu já a reunião com o Edu Gaspar. Participou o Igor, né? Que é muito amigo do Edu Gaspar também, né? O Igor, empresário, que investe no Corinthians. Ele, o Augusto, não sei mais quem participou dessa reunião, tá? Mas essa é a informação que eu posso passar para vocês. Não dá para confirmar ainda a reunião da Emirates. O Augusto tentando marcar essa reunião, né? Tentando um encontro lá. Mas eu acho que o Edu que deve estar agilizando isso. E o que eu posso garantir para vocês, né? É que o Augusto Melo se reuniu com o Edu Gaspar. Teve uma reunião importante lá com o Edu Gaspar. Na Inglaterra, o presidente corintiano prometendo coisas boas para o Corinthians. As vindas de Londres, tá? Para quem falou que o presidente só foi assistir a final da Champions League. Ele está aí dizendo, está aí dizendo para você aí. Estarei voltando com coisas boas, notícias boas para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos aguardar, tá certo? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações. Hoje, 19 horas, você sabe o que tem, né? Hein? Hein, hein, hein? Você sabe que tem as 19 horas hoje aqui no canal Café do Setorista? Claro, já consagrado Café da Fiel. Não teve almoço com a Fiel porque decidi hoje dar uma descansada para começar essa semana, né? Que sempre costuma ser uma semana cheia de muita coisa para fazer. Enfim. Então, Café da Fiel te aguardo hoje, o primeiro programa ao vivo nosso da semana. Então, imperdível. Espero você no Café da Fiel. Amanhã volta almoço com a Fiel, com tudo, tá? Meio-dia, da meio-dia a uma. Aguardo você no almoço com a Fiel. Me segue no meu canal de WhatsApp que eu deixo tudo lá para você, né? Nossa programação. O Café do Intervalo está sendo lá exclusivo agora no canal de WhatsApp, tá? Está sendo exclusivo no canal de WhatsApp, o Café do Intervalo e outras coisas também. Tem o nosso Instagram, que tem vídeos curtos a todo momento agora lá. Está bem legal. A audiência crescendo absurdamente. E, claro, né? Não esqueça de ser membro do canal. Plano Café Especial, por exemplo, te dá a chance de você... Te dá a chance de você estar comigo no WhatsApp, aquele contato direto. Tá certo? Juntos no WhatsApp. Que Deus abençoe a nossa semana, tá? Seja uma semana maravilhosa, abençoada. E te aguardo no próximo vídeo, na próxima live, no Café da Fiel, às 19 horas. Valeu!